Se recusou a morrer, e agora deve estar atrás de todos que estão no vídeo. The Rock está em busca de uma rápida vingança. Mais o que tem que ser feito. E Billy Bob Thornton é o único que pode parar este homem. Eu tô no canso. Terça, 15 pras 11 da noite, no Cine Record Especial. Terça, 15 pras 11 da noite.